O amor quando vem pegar de jeito, amor quando vem pegar de jeito Parece batida, diz a bomba, eu passo o marcado do chachado Morena, cê chega no meu peito, pra morde acabar com essa quismumba Eu sou de família, moço bom, eu sou de família, moço bom Tô sempre de coração aberto, por fim nos arrede meu cavalo E nunca vão me deixar na mão, e meu vaca mate é tiro certo Segura o galope nesse apego, que faz balançar o nosso amor Que faz balançar o nosso amor, a voa no céu que alumina Só pra aumentar nosso querer, aumenta o nosso querer Segura o galope nesse apego, que faz balançar o nosso amor Que faz balançar o nosso amor, a voa no céu que alumina Só pra aumentar nosso querer, que aumenta o nosso querer Não aconchego, me abraço, teus amigos, chegada desassossego Tô pegando fogo Não aconchego, me abraço, teus amigos, chegada desassossego Tô pegando fogo Não aconchego, me abraço, teus amigos, chegada desassossego Tô pegando fogo Não aconchego, me abraço, teus amigos, chegada desassossego Tô pegando fogo O amor quando vem pegar de jeito O amor quando vem pegar de jeito Parece batida de zarumba Não passo o marcado do chachado Morena, cê chega no meu peito Pra morde acabar com essa quismumba Eu sou de família, moço bom Eu sou de família, moço bom Sou sempre de coração aberto Por fim nos arrede meu cavalo Que nunca vão me deixar na mão E meu guacamate é tido certo Segura o galope nesse apego Que faz balançar o nosso amor Que faz balançar o nosso amor A lua no céu que alunia Só faz aumentar nosso querer Que aumenta o nosso querer Segura o galope nesse apego Que faz balançar o nosso amor Que faz balançar o nosso amor A lua no céu que alunia Só faz aumentar nosso querer Que aumenta o nosso querer Não aconchego, minha, tá desacerto Chega, tá desacerto, tô pegando fogo Não aconchego, minha, abraço, teu chameiro Chega, tá desacerto, tô pegando fogo Não aconchego, minha, abraço, teu chameiro Chega, tá desacerto, tô pegando fogo Não aconchego, minha, abraço, teu chameiro Chega, tá desacerto, tô pegando fogo Chega, tá desacerto, tô pegando fogo